As companhias aéreas têm o Estado a oferecer voos a preços económicos, mas os especialistas alertam os consumidores para as condições que vêm com as tarifas baixas. Um conselho é ler as letras miudinhas. A reabertura gradual da economia, em grande parte pela melhoria dos indicadores-chave da Covid-19, e um aligerar das restrições, levam a que as companhias aéreas reduzam os preços das viagens para angariar mais clientes. No entanto, os especialistas alertam para as condições que estão agregadas a um bom preço. Segundo eles, ler as entrelinhas pequeninas é um dos primeiros passos a dar-se. Os agentes de viagens garantem que agora levam três vezes mais tempo a reservar voos aos clientes por passarem a pente fino nas condições das baixas tarifas. Isso também inclui informações sobre reembolsos, isenções e opções de seguro. De acordo com os especialistas, os riscos apresentados pelas variantes da Covid-19 podem levar a mudanças nos requisitos de viagens e nas condições de quarentena para viajantes. Além disso, acrescentam que a procura por viagens aéreas aumentou. Deve também aumentar ainda mais à medida que as restrições diminuem e as economias reabrem. Por isso, as companhias aéreas e as operadoras de viagens estão a oferecer boas propostas nos voos, na esperança de atrair clientes. No entanto, os especialistas alertam para as oportunidades de reservar voos baratos que não vão estar sempre disponíveis. À medida que aumenta a procura, os preços também vão subir. E outro fator que pode elevar significativamente os preços no próximo ano é o valor do petróleo.